Olha só, gente, depois de dois anos de pandemia, a AgriShow volta a ser presencial. A expectativa dos organizadores é que o volume de negócios chegue próximo ao de 2019. Quase 3 bilhões de reais. E sabe quem tá lá? É o nosso repórter Antônio Petren, que tá lá em Ribeirão Preto, traz mais informações pra gente. Boa tarde, Petren. Conta aí pra mim o que você tá vendo por aí, muito quente. Como é que tá o clima? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos ligados no Mercado e Companhia. Tá quente, viu, menina? 31 graus nesse momento, mas a sensação é de 35, porque não bate um ventinho aqui em Ribeirão Preto. Tá muito calor, realmente. Mas o pessoal tá animado, né? Enfrentar essa feira, essa feira gigantesca, são mais de 520 mil metros quadrados de área. São oito ruas e cada rua tem aproximadamente mil metros. Ou seja, pra você conseguir visitar todos os 800 expositores, você tem que caminhar certamente mais de 10 quilômetros. O Max Gás, que é o nosso cinegrafista aqui comigo, vai mostrar um mapa que os organizadores mostram aqui, colocam ao redor por toda a feira, né? Se a pessoa estiver perdida ou quer encontrar um lugar especificamente, já vai lá no mapa. Eu tenho o meu mapa pessoal aqui também pra não perder tempo, evitar longos caminhos, né? E assim a gente vai seguindo. Mas é uma feira muito legal, é a primeira que eu faço aqui pelo Canal Rural. E tô muito impressionado com o volume de negócios que começam a ser feitos aqui, né? A expectativa, como você citou aí, de quase 3 bilhões de reais, é essa a expectativa da organização. E pra movimentar todo esse dinheiro, precisa ter crédito, né? E a gente falou, inclusive, com o presidente da Caixa Econômica Federal, sobre o posicionamento da empresa em relação ao agronegócio. Então, vamos ver de cima essa feira, o tamanho dessa feira, imagens que o Max fez com o drone, e também mais detalhes de linhas de crédito aqui na AgriShow. Vamos ver. Só olhando de cima, com a ajuda de um drone, é possível ter a real dimensão dessa feira gigantesca. São 520 mil metros quadrados, o equivalente a 70 campos de futebol. É preciso ter muito fôlego para conhecer toda a feira, ainda mais com a temperatura ultrapassando os 30 graus. Ao todo, são 800 expositores, ofertando seus produtos de todos os tipos, para todos os bolsos. Inclusive, bancos, oferecendo crédito para financiar os negócios. Nos últimos 12 meses, o nosso foco tem sido a parte de infraestrutura. Então, nós estamos financiando fortemente cilos, armazéns, correção do solo, irrigação. Isso para o produtor, até o médio produtor. E, para o pequeno, para o Pronafiano, pela primeira vez na história da Caixa, nós começamos a emprestar. Em 2019, quando aconteceu a última edição presencial da AgriShow, 150 mil pessoas passaram por aqui. O volume de negócios chegou a quase 3 bilhões de reais. Nos últimos dois anos, apesar da pandemia, o agro não parou. E a expectativa dos organizadores é muito positiva este ano, que a AgriShow pode voltar a abrir suas portas aos visitantes. Eu acho que este ano será um volume muito maior. Mas eu gosto de falar de volume físico. Nós teremos um volume físico maior este ano. Quanto será resultante disso em valores, a gente tem que fazer uma conta depois. Acontece que o agro, nesse período, não parou. O desenvolvimento de equipamentos não parou. O produtor não parou de produzir. Não houve desabastecimento. Então, o que tem de bom na AgriShow é uma chuva de novidades que está por aí. Em 800 estandes, 800 expositores, todos gigantes. Todos trazendo uma tecnologia que acumulou durante três anos. Pois é, boa parte desse volume de negociação, de negócios feitos aqui na feira, são as máquinas, cada vez com mais tecnologia embarcada. Eu vou continuar rodando por aqui, Priscila, que eu estou preparando uma matéria especial exatamente sobre as opções dessas máquinas gigantescas, milionárias, super eficientes, no aumento de produtividade, na diminuição de custo para o produtor. E eu vou trazer mais informações no Rural Notícias de hoje e também amanhã aqui no Mercado e Companhia. Combinado, Priscila? Beijão para você. Até amanhã. Tchau. Combinado, Petro. E obrigada pelo menino. Diante da sua vasta experiência aí no jornalismo, me sinto menina mesmo. Obrigada aí pela saudação. Um bom trabalho para você e para o Max, essa excelente equipe. E, ó, se protege aí com o chapéu, viu? Porque com esse calor é preciso aí se proteger. Um abraço.